ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Operação policial desvenda esquema de roubo e desmanche de carros. Ações criminosas eram comandadas por detentos do sistema prisional. Ocorre que a Hilux, que foi roubada no início do ano, ela teria sido encomendada pelo Sonic, que está sendo apresentado aqui, em razão de uma dívida de tráfico de drogas. Homem acusado de agredir ex-sogro é preso em Manaus. Suspeito já tem sete passagens pela polícia. A audiência pública em Iranduba discute como os consumidores serão ressarcidos pelos prejuízos causados pelo apagão em Iranduba e Manacapuru. Abastecimento de energia ainda é parcial nessas duas cidades. E nos centros de detenção provisória masculina, um projeto de ressocialização coloca os presos para trabalhar. Detentos irão participar da obra de recuperação da rodovia AM-010. E as ruas de Manaus estão mais alegres e floridas. É a nossa primavera, com destaque para a florada dos IPs na Djalma Batista. Os IPs tradicionalmente florescem no período do verão amazônico, mas não duram muito tempo. Ficam assim por apenas 15 dias e entram no processo de renovação das folhagens. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal em Tempo, que está começando. Olá, boa noite para você. Hoje foram cumpridos em Manaus 10 mandados de prisão e 2 de busca e apreensão durante a operação guilhotina da Polícia Civil. Os agentes desarticularam um esquema criminoso que era controlado por bandidos que davam ordens de dentro da cadeia e tinham como objetivo controlar o tráfico de drogas em bairros aqui da capital do Amazonas. A operação guilhotina foi deflagrada entre os dias 23 e 25 de julho. Dez pessoas foram presas em cumprimento de mandados de prisão preventiva. Eles são suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos e furtos de veículos na capital. Segundo informações da polícia, a quadrilha recebia ordens de dentro da penitenciária. Eles organizavam os roubos e desmanche dos veículos. Ocorre que a Hilux, que foi roubada no início do ano, ela teria sido encomendada pelo Sônico, que está sendo apresentado aqui, em razão de uma dívida de tráfico de drogas com o Diego Nariz, que se encontra também custodiado numa penitenciária federal. Ele encomendou o roubo dessa Hilux, a Hilux já foi recuperada e restituída ao seu proprietário e conseguimos identificar que essa Hilux seria repassada para quitar essa dívida com o tráfico de drogas. Entre os presos está Israel Pinheiro Pimentel Filho, de 20 anos. Segundo a polícia, ele era um dos principais executores dos assaltos. Mas no último deles, em troca de tiros com a polícia, ficou paraplégico. A polícia acredita que a quadrilha é formada por outros bandidos. Por isso, as investigações devem continuar. Atenção para você que vai viajar. Desde a segunda, a Infraerba iniciou uma obra de recuperação na pista de pouso do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Por causa dessa reforma, haverá alteração em alguns voos. As obras seguem até o dia 20 de dezembro. Forma da pista do Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes, entrou na segunda fase de obras. Alguns trechos estavam bem deteriorados e poderiam oferecer riscos às operações de pouso e decolagem. A gente pretende entregar esse produto até o final do ano, se Deus quiser. Por conta das obras, entre o fim da tarde e às 11 horas da noite, todos os voos tiveram seus horários alterados. As empresas aéreas serão responsáveis por informar os passageiros. O trabalho de recuperação da pista começou esta semana. Essa área de barro aqui que a gente está vendo vai ser readequada. Gramado vai ser colocado aqui. É que esta parte precisa estar nivelada de acordo com a pista para evitar possíveis acidentes. O valor da obra é de 27 milhões de reais. A pista vai ser completamente restaurada até dezembro deste ano, de acordo com a Infraero. Fica então o aviso. E uma perícia feita no celular do ex-prefeito de Inhamundá, Mauro Mário Paulan, foi anexada ontem em um processo contra o governador Wilson Lima e pode, inclusive, conter provas de uma possível compra de votos nas eleições de 2018. Mariana Rocha explica o desenrolar dessa história. É isso mesmo. A perícia anexada ontem ao processo contra o governador Wilson Lima, feita no celular do ex-prefeito de Inhamundá, Mauro Paulain, foi concluída em abril deste ano, segundo o documento enviado pela Polícia Federal à Justiça Eleitoral. No dia 12 deste mês, a defesa do ex-governador Amazonino Mendes cobrou do TRE a conclusão dessa perícia, já que o processo deve ser julgado até outubro deste ano. Segundo informações preliminares, a Polícia Federal só não conseguiu romper a criptografia do aparelho, portanto, não teve acesso às mensagens pelo aplicativo de celular. Como eu disse anteriormente, o processo deve ser julgado até o mês de outubro. Eu volto com você no estúdio. Mariano, obrigado. Só corrigindo para vocês aí de casa, eu disse Mário Paulan, mas é Mário Paulain. E a gente segue com mais informação. Em Coarim, um homem morreu após um ataque de abelhas. Ao todo, a vítima levou mais de 5 mil picadas. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. O Ministério da Saúde considera as abelhas animais peçonhentos. As manifestações após uma ferroada de abelha variam pela quantidade de veneno aplicada e se o indivíduo tem alguma reação alérgica a esse tipo de veneno. No caso de poucas picadas, o quadro clínico pode variar de uma inflamação local até uma forte reação alérgica, chegando até um choque anafilático. Agora, no caso de muitas picadas, que foi o caso desse senhor lá em Coari, pode ocorrer uma manifestação tóxica grave que leva à morte, infelizmente. Em um dos municípios mais pobres aqui do Amazonas, Carauari vai investir em shows musicais para festejar os 108 anos da fundação do município em 27 de setembro. O contrato com a empresa R. Miber de Carvalho Juca Neto consta no Diário Oficial dos Municípios desta quinta-feira. O que chama a atenção é que essa empresa tem como atividade principal a venda de combustíveis e foi fundada apenas no ano passado. O caso lembra aquele dos R$ 800 mil pagos pela Prefeitura de Parintins para artistas que participaram da festa dos visitantes no Festival Folclórico dos Bois Bumbás, a Anitta e o DJ Vintage. E ontem nós falamos aqui sobre a queda do avião que levava o corpo de uma vítima do acidente de helicóptero em Novo Aripuanã, que aconteceu no dia 6 de maio. Pois é, as vítimas foram resgatadas com vida, mas até agora não existe nenhuma informação divulgada sobre a localização desse corpo. Valdir Adriano vai falar com a gente ao vivo sobre esse assunto. Valdir, boa noite para você. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo. Pois é, o corpo do detento Daniel Oliveira da Silva ainda é um mistério paradeiro dele, exatamente porque ainda ontem, enquanto acompanhávamos aí a situação do avião que caiu lá no município de Careiro da Vaz, na zona rural daquele município. Populares falaram que a vítima, no caso o corpo desse rapaz, teria sido levado pela polícia civil. O delegado de lá de Careiro da Vaz teria levado até a delegacia e não teria autorizado ninguém sequer remover ali aquele caixão daquela área. Foi levado de barco para a comunidade até a área de terra e de lá não tiveram mais notícias a respeito disso. Nós procuramos hoje pela manhã para ter informações sobre o translado desse cadáver. O fato é que a SSP também não se responsabilizou, disse que era com a empresa, no caso a Parintins Taxi Aéreo, que também não atendeu as nossas ligações. E até agora ninguém tem informações sobre o paradeiro do corpo, do Daniel, que se envolveu aí num acidente aéreo no início de maio deste ano ainda, no início do dia 6 de maio deste ano, e desde então foi liberado essa semana o corpo dele para o translado até o município de Taituba, no Pará, quando aconteceu esse acidente aéreo ontem, aqui no interior do Amazonas. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir, pelas informações. Realmente um mistério, a gente fica esperando essa resposta. E vejam no próximo bloco. Operação Guará, deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas, prende membros da facção criminosa FDN em cinco estados do país. E ainda, projeto de ressocialização dentro dos presídios muda a vida de detentos. O Jornal em Tempo volta daqui a pouquinho. O Jornal em Tempo volta daqui a pouquinho.